salve salve família bom dia boa tarde boa noite quem vos fala é Araújo né dando continuidade aqui aos vídeos tive aí por último passando aí na em algumas cidades como vocês viram né já tô na minha cidade em Barcelona hoje é domingão já tô saindo da minha cidade indo embora né aí minha cidade é cercada por serra por isso que eu chamo de sertão serrado cidade empacada mas bem acolhedora pessoal serra não quase não tem viu e agora eu tô descendo né eu não vou para Mossoró hoje vou tá subindo agora para Natal amanhã que eu volto para Mossoró e mostrar um pouquinho só um pouquinho da cidade você já conhece Barcelona uma boa parte da que estão aqui já viram os vídeos aí eu mostrei na cidade apresentando com a outra câmera não conhece mas com a outra agora eu vou fazer com a nova aqui eu vou até pelo centro para mudar o caminho só a Cacuruta da Serra com lá aparecendo a Cacuruta é a nova essa parte criança essa linguagem Cacuruta aí eu digo de frente aí tem a igreja né a nossa igreja católica da cidade a praça também central aqui todo mundo conhece todo mundo eu vinte e cinco anos de cidade quer dizer que eu tenho 40 né mas morei 25 anos sem sair daqui já faz mais de 15 que eu tô fora da minha terrinha só ali tá ali ó a praça aí pessoal a cidade e agora já chega partiu Natal capital do Rio Grande do Norte é fiz muitos vídeos vindo de Mossoró né algumas cidades eu eu fiquei sem gravar porque eu peguei chuva quando eu vim de Mossoró né no sábado peguei alguma chuva e eu precisei guardar a câmera como eu tô com a crise aberta né aí não dava certo né molhar eu ia perder a não só os vídeos mas eu ia perder logo uma câmera que acabei de comprar né não vale aí eu vou tá aqui fazendo esse esse motovol que eu tô fazendo raiz saindo da minha cidade eu vou dar só uma paradinha aqui pessoal para mostrar a chegada da cidade como a já serrona ali ali é no retorno da cidade de Barcelona né só vou mostrar a cidade de frente aqui só um pouquinho voltar aqui só para quando eu chego em Barcelona como é vocês verem aí como é pequena a parte ali né que é ali onde moram meus irmãos da minha família meu pai é a cidade do ginásio de esporte ali ó entendeu e enfim Barcelona é isso não tem mundo de mostrar cidade pequena pouco mais de 4 mil habitantes se eu não me engano e exatamente isso né tem alguns construtores são mais as serras inclusive essa aí que é que essa era serra vermelha hoje chamada de Pedra da Fé né que tem o nome naturalmente na vez que Pedra da Fé eu já postei umas fotos no meu Instagram quem quiser conferir lá Alfredo Araújo 3151 né sai lá arroba Alfredo Araújo 3151 sinta-se desde já todos convidados a participar nas minhas redes sociais eu uso mais o Instagram não uso muito o Face eu mal uso o Face na verdade e você que é novo chegou aqui por acaso no canal já se inscreve ativa aquele sininho de notificação automática e deixa aquele joinha né aquele likezão aí para fortalecer família eu já tenho fotos nessa cidade em tudo quanto a lugar fiz foto aqui nessa jurema aqui cara tem umas fotos que eu fiz aqui ficou muito massa né também está lá no Instagram disponível de frente para essa serra aí para Pedra da Fé tem o nome Fé não vai dar a câmera não tem tanta precisão mas na foto vocês vão ver lá bem direitinho é massa demais feita pela natureza tá ninguém usou escada nem corda nem andando com a poção e um martelo para fazer aquilo não não foi obra de Deus mesmo algo sobrenatural ali embaixo da pedra ali tem um pequeno restaurante simples com comidas locais típicas né muito bom de verdade para quem gosta desde já sinta-se todos convidados aí a vim conhecer minha cidade uma cidade pequena não tem muito atrativo né mas temos algumas lanchonetes pra e pessoas muito acolhedoras isso aí eu garanto são assim simples feito a minha pessoa aqui nós costumamos dizer que simplicidade e humildade que a gente coloca dentro do nosso sobrenome aí a gente acolher todo mundo bem e tratar todo mundo bem e sábado dia de manhã na verdade então é isso pessoal vou estar encerrando o vídeo por aqui esse pequeno vídeo eu acredito que amanhã em Natal vou fazer um motovlog a raiz né dentro da capital do Rio Grande do Norte eu nunca fiz um vídeo em Natal por incrível que pareça né vai ser meu primeiro motovlog em Natal vou fazer ali a parte do litoral ali pegar a via costeira ponta a ponta da praia de Ponta Negra ali pegar o outro cara que sai cruzando a via costeira todinha até a outra parada que é na zona norte na Praia da Ridinha passar a ponta dentro da Varda vai ser bem massa aí esse é um vídeo curto também o vídeozinho acho que vai levar aí uns 10 minutos 12 minutos fazer todo esse talvez leve massa que eu gosto de espalhar mesmo que eu sou lento mas é isso aí família até de já fica aqui minha gratidão aí a todos tá pela força pelo pela interação pelos likes enfim um abraço a cada inscrito de coração que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês tá aí que isso aí valeu é isso aí a vida tem que dar continuidade a vida né vida segue para a família é nós a hashtag Araújo e fui Música 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 Eita família, essa cidade aqui pra mim é nova, nos meus vídeos né? Aqui eu conheço bem a cidade, aqui é a famosa São Pedro do Potengi São Pedro do Potengi, nunca fiz vídeo passando por essa cidade não, foi a primeira vez De muitos eu acredito que ainda vai passar mais vezes por aqui Rapaz, 4h10 da tarde e a lua tá lá, olha a lua como tá massa Não dá pra ver né? Só eu? A câmera não tem essa precisão toda, ufa, já tá vendo a lombada não, flechado? É, é o mesmo, São Pedro do Potengi Pela primeira vez aqui eu tô passando e gravando né? Mas meu amigo HD Motovlog já passou por aqui algumas vezes, já fez vídeo passando por essa cidade Cidadezinha topa aqui do Rio Grande do Norte Galera, todo mundo nas calçadas, olha aí Fim de tarde né? Galera fica na calçada, jogando uma prosazinha fora Coisa boa interior, olha aí pessoal Uma das vantagens interior é essa aí Cidadezinha grande, se eu sentasse na calçada Mudou 5 minutos pra passar um dono, leva nos telefones É A igreja aqui, ó, praça central E a igreja matriz lá na frente Igreja Católica Enfim Vamos passando por São Pedro do Potengi É a boa Eu não era menino ruim, né? Eu gostava de correr atrás de bola Jogar bola, né? Quando eu joguei bola Eu não gostava de correr atrás de bola Eu vim aqui bater uma teladinha Em cima de um caminhão, velho, do Valde Arara Eita, o baleirão aí Cheio da igreja Vim aqui, bateu aqui Atrás de correr atrás de bola mesmo Aí o posto da entrada aí, ó O Valde Sempre Natal 58 quilômetros É Aí sim, era pra ter o dono São Pedro Mas tem do outro lado aqui, ó Vou dar uma paradinha aqui pra vocês verem Vocês dão uma olhada aí Acho que vou ver até se eu faço uma foto Eu vou fazer que eu nunca fiz foto nessa cidade mesmo, né? O que é que custa? Não tô pagando A lua tá massa, cara, de verdade Vamos mexer, velho Aquela fotozinha de São Pedro do Porto em G Vamos lá Vamos registrar a cidade de São Pedro, né? É preciso Pegar mais esse Show Registrar a entrada de São Pedro, né, papai? E é isso aí, família Vou gravar mais até ali na saída, né? A saída da Cidadela na frente Não deu uma volta por dentro da cidade Até porque Perdei tempo, né? Já são 4h15 da tarde Sentido agora Natal Saí de Barcelona, Rio Grande do Norte Tô subindo pra Natal, né? São Pedro, olha a turminha aí Era pra bater aquele Sei lá, uma cidadezinha Passei muito por aqui Também quando trabalhava como motorista escolar Transportava estudantes pra capital Pra fazer as faculdades E aqui era o meu caminho Todos os dias Eu tava passando por aqui Mais ou menos nessa hora Sentido Natal E na volta eu tava passando aqui Meia-noite Por aí, né? É, é Massa demais a cidade, né? Tem outra praça aqui Então é isso, meu Tá encerrando o vídeo aqui Por São Pedro Do Potengi E deixando o meu abraço E um até logo E os próximos vídeos Estarei gravando na capital Do Rio Grande do Norte Natal, valeu? É, sim Ando na frente ali, ó Parque de vaquejada É nóis Valeu Hashtag Araújo E fui!